Epa Epa Mensa de prata Vai do jeito que quiser Pergunto abaixo do joelho Entre homem e mulher Pergunto abaixo do joelho Entre homem e mulher E eu me sinto massa Chapéu de palha Deixa a luz acesa Para de tristeza Deixa de tristeza Cola de negão Lenço na mão Do jeito Michael Jackson Estranho, hein? Cola de negão Lenço na mão Do jeito Michael Jackson Puxa, vai, vai mexendo a cabeça Peço que não enlouqueça Peço que desapareça E vou cantando assim Pili-di, 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 my love 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 Alto falando, gente elegante Todo mundo pro grado, ligado, inventando moda A galera vai inventando moda Terno em gravata, brusada em prata Vai do jeito que quiser Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher E eu me sinto massa, chapéu de balha Deixa a luz acesa, para de tristeza, deixa de tristeza Um colado e negão, lenço na mão Do jeito Michael Jackson Estranho, hein? Colado e negão, lenço na mão Do jeito Michael Jackson Puxa, vai, vai mexendo a cabeça Peço que não enlouqueça Peço que desapareça E vou cantando assim Pili-di, 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 my love 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 Olha o clima de Juroça Colado e negão, lenço na mão Do jeito Michael Jackson Colado e negão, lenço na mão Do jeito Michael Jackson Puxa, vai, vai mexendo a cabeça Peço que não enlouqueça Peço que desapareça E vou cantando assim Pili-di, 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 my love Pili-di, 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 my love